O povo, ele veio pra ajudar o povo Com sua jaqueta de ossinho e seu cabelo espetáculo O pobre tá cansado de tomar no meio do rabo O Paulo já chegou e veio pra ficar De pobre mais ninguém vai se tornar Porque o povo tá de saco cheio Trabalha, trabalha o dia inteiro Não tem um mísero tostão Porque o dinheiro vai pro bolso do político ladrão Mas o Paulo chegou pra mudar e pra ficar Todo mundo vai ganhar, casa nova vai ganhar Carro novo ele terá, moto nova ele terá Terreno é literal, todo mundo vai ganhar É o Paulo, é o Paulo, rapaz É o Paulo, é o Paulo Agora eu queria pedir aqui um intracionário brasileiro, né, pessoal? Vamos lá Eu queria... Ninguém tem ele normalmente, né? Não, não acho que... Isso aí não derruba não, né? Então vamos lá, pessoal 3, 2, 1 Ouviram dois piranques a fazer Vamos lá E uma foto já me poderou